Bom dia, boa tarde, boa noite para você que conecta com a gente através das redes sociais e agora também para você conectado com a gente através da Tribuna FM, uma emissora diferente levando até você sucesso e qualidade. Vem aí, Espaço Cultural, um programa para você que está começando, para você revelar seu talento todos os dias de segunda a sexta-feira, às oito da noite. E na hora da notícia, quem comanda é a equipe de jornalismo do Antônio Cláudio, trazendo para você notícia de qualidade, com eficiência, notícias de nossa região aí no dia a dia. Tribuna 10 FM, a rádio que toca o seu som bem pertinho de você. Vem com a gente, vem para a Tribuna FM, um show de emoção!